O Ministério da Justiça e Segurança Pública lança nesta quinta-feira, dia 22, o primeiro Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no Combate a Incêndios Florestais. O lançamento terá participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite. O evento será no Auditório Tancredo Neves, do Palácio da Justiça, em Brasília. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Obrigado.